Olha, eu não acredito que eu vou conhecer a namorada do Rainbow Friends. O Vermelho começou ali, ó, criando a namorada pra ele. Coitado do Vermelho, tá muito carente. Só pode, tá construindo a namorada pra ele. Ó, o Blue ali, viu? Esse é o papai. Papai Blue. Ele perguntou o que é que ele tá fazendo e ele respondeu. Ele tá construindo a namorada. Ah, o papai Blue achou muito interessante. O papai Blue quer uma namorada pra ele. E cadê a mamãe, papai? Cadê a mamãe? O papai quer trair a mamãe? Olha, já foi construída a namorada do Vermelho. O quê? Ela tá se apaixonando pelo papai. Eu não acredito que que é isso. A namorada do Vermelho tá se apaixonando pelo papai. É, eu vi. Cadê a mamãe? Papai, não corresponde. Olha, mamãe, não corresponde. Trato de dizer que é um prazer conhecê-lo. Ah, o Vermelho não tá acreditando. O Vermelho não tá acreditando que a amada dele tá se apaixonando pelo Blue. Alguém seré... Rojo! Eu sou rojo, mas se quiser, pode ser não tu. Não, algo parecido a rojo. Escarlata? Eita, a Vermelha tá se apaixonando pelo bicho Barbão Azul, o papai. Agora segura, papai. Olha! Eita, nós. O Vermelho não tá gostando nada disso. Azul, eres tão... guapo. Não, papai, não corresponde. Papai, não corresponde a esse amor. Pelo amor de Deus, pai. Pensa na mamãe. A mamãe tá assistindo esse vídeo. Mamãe, olha esse vídeo. O papai tá com o negócio de gaiatiz pro lado da menina. Mamãe, o pai tá com a namorada do Vermelho. Será? Olha ali, apareceu o verde, o roxo e o laranja. O papai, o papai vai sair com ela, será? O Vermelho não tá gostando nada disso. Ai, vai dar coisa... vai dar errado. Vai dar muito errado, certeza. O papai não é pra fazer isso. Não pode sair com a mulher dos outros, papai. Não sai com a mulher dos outros. O quê? Ela também é um monstro. Foi um gosto conhecer-los, mas precisamos um tempo a solas. Eita, ela levou meu pai. E agora, pessoal? A namorada do Vermelho, na verdade, aquela que era pra ser a namorada do Vermelho, carregou meu papai. Mamãe, cadê você, mamãe? Todos a sós. De que te gostaria de falar? Ah, faz um bom clima. Papai é tímido? Ah, Escarlata... É, parece que o papai não quer corresponder a esse amor. O que você pode dizer, Azul? Ai, que alívio! Eu também te amo! Isso não é... Gente, ela tá apaixonada. Ela tá virada. Ela tá riada. Os quatro pneus pelo papai. O papai é difícil. Amo as persecuções. O papai agora foi pedir ajuda para o Vermelho, dizendo que a mulher que era pra ser a namorada dele tá apaixonada por ele. Ele não tem culpa, Vermelho. Ela se apaixona por ele. Ele não deu em cima dela. Agora o Vermelho que matou o papai. Não, Vermelho, não faz isso com meu pai, não. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa da tua namorada se apaixonar por ele. Não foi culpa dele. Não foi. Sinto, o Vermelho tá triste porque a Vermelha tá apaixonada pelo Blue. E agora ele já contou na história de quando ele tinha uma namorada. Olha aí, ó. Essa era a pretendente dele. Quando o Vermelho, quando ele era humano, ele estava ali brincando. Ela tava dando bola pra ele. Os dois estavam ali juntos. Assistindo o churrec. Assistia filmes. Ela tinha medo. Se agarrava com ele. Ele saia de perto dela. O Vermelho não tava dando bola. Ela não tava correspondendo ao amor. Que que é isso, Vermelho? Eu só não tô correspondendo ao amor. Olha, até que ela tropeçou contra o menino. Ah, e se apaixonava. O Vermelho virou corno. O Vermelho é corno. É corno aqui com o Blue. E é corno com o menino humano. Coitado. Coitado, eu não sabia que o Vermelho era mó de chifre. Ah, agora ele tá dando a solução. Ele quer que o Blue, papai, pegue essa forma, coloque na rosa e dê pra ela cheirar. Porque assim, ela vai se apaixonar pelo Vermelho. Será que isso vai acontecer? Eu não acredito que isso vai acontecer. Ela chegou aí, ó. Ela continua apaixonada pelo papai. Ah, papai, não corresponde, papai. Pelo amor de Deus, papai. Pense em mim, seu filho. Pense na mamãe. Pense na nossa família, papai. Não faz isso, papai. E agora? Coloca pra ela cheirar. Olha, ela cheirou a rosa. Será que ela vai se apaixonar pelo Vermelho? Olha, o papai não quer ela. O papai não correspondeu. Ô, coisa boa, ela cheirou a rosa. Agora ela vai ter que se apaixonar pelo Vermelho. O papai tá jogando o Vermelho pra cima dela. Ah, o papai quer ser só amigo dela. Ela não aceita. Ela não aceita a amizade do meu papai. Eita. Ou ela... Ou meu papai é a modela ou então vai ser o fim dele. Ah, ela quer matar o meu papai. Coitado. Papai, reage. Eita. Cuidado. O que será que vai acontecer com ela? Ela foi atingida pelo raio? Ela estará bem? O Vermelho se amou meu pai. Mas e agora? Será que esse amor vai ser correspondido? Será que agora ela vai gostar do Vermelho? Será que vai ser um casal a Vermelha e o Vermelho? O Vermelho está se declarando? Será que o amor dele vai ser correspondido? Não entendo. Perdoe por herir seus sentimentos. Perdoe por tratar de matar. Agora ela não quer. Não quer. Ela não quer nem o Vermelho nem o Azul. Ela está indo embora. Deixou os dois. Não vai querer nem os dois. O Vermelho está sofrendo. Está chorando. E se for o final triste, ela não ficou nem com o Vermelho e nem com o papai. Com o papai, beleza. Porque o papai já tem a mamãe. Mas o Vermelho construiu ela para amar ele e ela não amou. Que final triste. Ai, que final triste.